inteira. E a outra também? É. Só que tem que abrir a lá, a última ou não? Não, você abre essa aqui primeiro só, aí a última lá você abre depois. Não, mas tá tranquilo. É, mas depois é só pra ter motivo pra falar de mim, tá ligado? Não, não, mas eu tô aqui no passo a passo pra eu aprender mesmo. É, mas eu sabia fazer o passo a passo fazendeiro, isso aí é o compromisso do fazendeiro, pô. Vai, vai. Não, mas não tem problema não, Iu. É, mas pra mim tem. Só pra ter motivo. Se você quiser separar a linha pra mim, aí eu já na volta já subo lá. Não, vou separar então. Agora eu tenho que soltar ela? Só soltar ela. O cabreço lá primeiro. Deixa aberto aí já. Não, fecha porque ele tá solto. Aí essa corda vai ficar aqui. Fica aí. Não, não, o cabreço, o cabreço. Tira aí, é. Só isso, ó. Aí tá bom, óbvio. Agora vem cá, ó. Abre aqui e chama ela que ela vem. Toca. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamo, vem. Vem. Vem aqui, ó. Vem. Vem. Vamo. Vem. Vamo. 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 Vem, chefe. Vai, vai. Isso. Vamos. Falta a cara devagar a cara, vai. Vamos. Agora eu acompanho ela até lá. Acompanha ela, a gente vem aqui. Enche o saco depois com a ação. Vamos. E leva lá no passo. Vamos. Pra lá. Vai, vamos. Vamos pra lá. Vai, vai. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Ô, rapaz. Bora. Bora. Vamos. Vamos. Por que você não me chamou? Pô, é bicho besta, mano. Eu tô ajudando um cara. É, cara. É, cara. Eu cheio maluco. É não? Falta do que fazer, né? Uma boa. Que cara otário, mano. Deixa eu só explicar o que pode. Meu Deus. Ó, eu vou subir lá, viu? Ó, encheu o saco agora com o coxo. Pega tudo do coxo, enche o saco. Leva no carrinho verde. Leva no carrinho verde lá. E despeja nos dois coxos. Aí voltou, ele vai subir com a colete a lenha, aí você lá vai só. Tá. Valeu, óbvio. Valeu, obrigado. E aí, pavão? Deixa ali perto da escada. Ó, eu vou levar esse vermelho aqui, ó. Vai precisar do vermelho ainda ou não? Eu vou... Esse é pra transporte de cocô, essas coisas? Não, não, não. 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 A CIDADE NO BRASIL